Estamos de volta com mais um maravilhoso rolê de Crash Bandicoot 2, começando agora o segundo mundo, nesse episódio vou estar refletindo 3 fases dele, e no outro episódio 2 fases e um chefão, que ai fica divididinho, bonitinho, porque as vezes, tudo num vídeo só fica mal, um vídeo para cada coisa fica complicado para lançar, ai vai ficar vídeo para caceta, ai é melhor fazer assim, mano, o diabo, hum, eu esqueci, eu estava menos pesando as focas, eu pensei, ah mano, eu estava lidando com as caixas de TNT, o que é uma foca? A tia já vai explodir ali, Passei pelas focas com gigantesca maestria e tranquilidade, Ô diabo, eu odeio muito esse bichinho, Tá, aqui precisa ter um negócio vermelho, Ô caramba, quase faço merda, Ô caramba, Pronto, Pronto, Ah merda, Créba, 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 Opa, bonzinho, bonito, Ué, Tá bom, Tava achando que não dava para subir pelinho, Dá, Mas tem que ser flexível, Ah merda, Pô, Vou parar debaixo da bomba, Já agora eu vou dormir, Ah merda, Tava achando que não se aproximou, Bát, Agora vou chegar, vou colar Aí bato E afasta Sobrou Bônus concluído Tem aula aqui atrás não né Ah caceta que animal olha só esse tipo de rasteira que eu dei Pelo amor de santo cristo Aí faltou metade das caixas Obviamente não tinha como pelo amor de Deus A todos ganhou o bingolinho rosa ali Airdash Acho que é esse o nome mesmo Vamos seguindo Essa fase eu sou bom nela porque Eu já fiz muito time trail dela Então eu acabo Pô essa fase de fazer time trail dela é muito difícil Aí depois disso Eu acabei Então o foda é que tipo Você não pensa em pegar todas as caixas né Só pensa em passar Mas ainda assim Em certas partes Pô caramba Ah foda-se Vamos que vamos Ah Eu achei que não daria rasteira pra ali não Só que sei lá Meu Tinha uma voz Tinha uma vozinha no interior Dizendo Cara Faz esse corre Caceta Isso foi bonito hein Nossa senhora do céu Até caiu Até caiu uma gotinha de suor aqui Eu vou esperar Que tipo Aparece aquilo ali quando Ai imbecil Ai imbecil Quando você chega até essa parte sem morrer Tem que facilitar pra mim Minha edição Eu edito essa merda Vai ficar morrendo Vai dificultar bastante Pelo amor de Deus Ai já não aparece mais aquele negócio Eu só morri pra fazer esse exemplo demonstrativo Mas eu tinha morrido pra pegar aquela vida Então eu não morri na verdade Aaaaaaaaaaah Vou ter quem mata Sim, mãe. Agora vai Agora realmente vai Aí, caceta Ficou longe daquele buraco agora Ah, é todo esse esforço Pra ficar faltando 50 caixas Vai tomar um... Estou me matando pra ver aquelas desgraças das caixas Essa foi a terceira fase Desse episódio Ah Agora eu vou fazer a terceira fase E ela tem um macetinho muito da hora Se chega aqui na cabeça do Bicho pular Você começa a pular nele É Aí tu ganha vida pra caceta Vamos lá pra última fase desse episódio Parece que é a possibilização pura Ah, merda Tropeça Aí caramba Nossa senhora Tem que fazer um... O mais fácil Cara, fazer as curvinhas ali no gelo É uma desgraça demais Meu Deus do céu Você tem que fazer um... Você tem que ter... Nossa senhora Aquilo você tem que ter Mão arrontura de mim mesmo Pegar essas três caixas ali Ou cagada Ou tinha algum outro jeito de fazer Que... Eu fui besta E agora tudo o resto Tá bem tranquilo Nessa fase Tô feliz Tô suaveira Cara É maldade de botar a horta Num espacinho desse Minúsculo Pericuticozinho Merda Tem que dar vários pulos assim Consecutivo Ah, idiota Basta Bate de cara aí Seu merda Ah, ele tem que começar a pular Antes, sabe Igual aqui Ah, filha de uma puta Aí, cara Opa Que isso Como é que eu faço aquela pulva ali? Tá doido Agora sim Agora Agora Ó Que merda Aí, cara Agora eu consegui Finalmente Ah, faltava só isso Para terminar a desgraça da fase Tá de sacanagem Espero Que tenha pego Ah, peguei tudo sim E é isso aí Finalizando a terceira fase Desse vídeo No próximo episódio Da vencer na quarta E a quinta fase Do segundo mundo E o chefe também Então é isso Até o próximo episódio É nóis Tchau